Boa noite, eu sei que hoje é um dia muito especial e uma noite de festa muito importante e eu queria convidar todos vocês para ir na minha casa hoje, mas a minha casa é escura, suja e feia, meus irmãos tem dentes cariados e o meu pai faz barulho quando toma sopa e eu tenho muita vergonha deles, eu tenho muita vergonha da minha família. Acontece que eu nasci nessa casa, nessa família e ninguém dessa casa, dessa família veio aqui essa noite e ninguém daqui vai lá hoje.